Quantas vezes? Oi, oi! Como vocês estão, crianças lindas? Olha eu aqui novamente Aqui na nossa copéfa Continuando com as nossas aulas remotas E vocês aí Realizando nossas atividades Tá bom? É, a Tia Dena tá aqui, né? Um pouco assim triste Porque gostaria muito que vocês estivessem aqui Porque cada atividade que a Tia Dena vai planejar A Tia Dena fica assim viajando Meu Deus, se fosse lá na sala Se fosse lá com ele Seria assim e assim Mas como a Tia Dena fala Nós vamos continuar, né? Vida que segue E vocês vão continuar fazendo aí também Mandando as fotos e os vídeos pra Tia Dena Combinado? Não esqueçam, tá? E a gente vai dar continuidade Na nossa apostila do letrar, tá bom? Do nosso maçotezinho roxinho Tá bom? Que está aqui pra acompanhar a gente E vamos continuar com a nossa historinha A sopa de pedra Combinado? Então pega aí o livrinho de vocês Deixa aí do ladinho, tá bom? E aí vocês vão lá no QR Code Que a Tia Dena falou Pede pra mamãe, papai Colocar o celularzinho lá no QR Code da historinha Tá? Pra vocês acompanharem direitinho ela, tá? Que ela é muito interessante E aí pra você resolver essa atividade Que você precisa estar vendo lá a historinha Tá bom? Cada página da nossa apostila Você precisa estar ouvindo e vendo lá a historinha Tá? Pra você conseguir realizar nossas atividades Com sucesso Tá bom? Aí você vai pegar a sua apostila Do letrar lá na página 16 Tá? Lá na página 16 Vamos ter um monte, tá vendo? Aqui o tanto de caldeirão Igual o caldeirão da Tia Dena aqui Da nossa sopa de pedra Aí você vai pegar lá nessa parte E aí você vai precisar dos lápis de cor, né? São lápis nas cores Ó, azul Já tem um dela aqui Azul Verde Amarelo Vermelho Roxo E o laranjado Tá bom? Você vai pegar essa aqui São seis cores, tá? Seis cores diferentes Você vai pegar essas seis cores Pra cá Pra gente poder fazer essa atividade Você vai deixar aí do ladinho Tá bom? E a gente vai começar aqui Aí como você já ouviu lá E viu a historinha Aí vamos aqui pra resolver a atividade agora Em que ordem Os ingredientes Foram colocados Na sopa de pedra Lembra os ingredientes? Os ingredientes são aqueles alimentos Os alimentos que foram utilizados Não são os utensílios Utensílios são a panela A concha Tá bom? Então são os ingredientes Tá? Então aí você vai ver aqui Lá pela ordem da historinha Que você acompanhou, né? Tá acompanhando aí no QR Code Aí você vai saber qual foi o primeiro ingrediente Qual foi? Aí o que você vai fazer Pra nossa aula ficar mais interessante Você vai pegar o nosso material de apoio Lá na página dos adesivos Tá bom? Lá na página dos adesivos Muito legal No letrado Lá na página dos adesivos Tá? Eu amo quanto é o adesivo Eu acho muito mais interessante Do que quanto é o de picotar Acho que os dois são legais, né? Mas eu gosto mais do adesivo Aí aqui, tá vendo? Lá na página 14 Tá vendo? Meus alunos Lá embaixo Na página 14 Tá? Nos adesivos dos alimentos, né? Dos ingredientes Que foram colocados na nossa sopa Aí você vai aqui Qual foi o primeiro ingrediente? Foi a... Muito bem! Foi a água, né? Aí você vai recortar aqui, ó Tem uma água aqui Você vai recortar Não, você vai tirar aqui Destacar, tá bom? Destacar a águazinha, tá? O caldeirão E vai colocar no caldeirão da água O segundo foi o quê? Muito bem! Foi a pedra, né? Você vai lá tirar o da pedra Muito cuidado, tá? Pra não rasgar Pra ficar bonitinho Você vai tirar o da pedra Vai colocar no caldeirão Do número 2, né? O terceiro foi o quê? A cebola, né? Isso? A cebola Você vai lá Vai destacar a cebola E vai colocar no caldeirão Do número 3, né? E o próximo foi qual? Muito bem! Foi a cenoura, né? Lembra que a tia Daniela trouxe as cenouras? Então foi... O quarto ingrediente foi o quê? As cenouras, né? Você vai colocar no caldeirão das cenouras O quinto O quinto foi o quê? Hum... Aquele lá mesmo O caranguejo, né? Que o pescador, né? Que o pescador, né? Ofereceu Que tinha uns caranguejos Carne de caranguejo Que ficava muito gostoso Então o quinto foi o caranguejo, né? O sexto Lembra que a tia Daniela trouxe também? O sexto foi o quê? Muito bem! Foi as batatas A tia não trouxe as batatas não Trouxe a cebola, a cenoura, né? Então foi a batata, né? Foram as batatas Você vai colocar lá no sexto também, tá? Das batatas E o sétimo foi o quê? Muito bem! Foi o alho, né? Foi o alho, ó Você tira do alho Coloca lá no caldeirãozinho do alho A alho, essa atividade é muito boa Vocês vão fazer aí com muito cuidado Com muito capricho, tá bom? E o último O último foi qual? Muito bem! Foi o... Não, não é o último ainda A tia Daniela É o oitavo Né? O último é aquele lá Então o oitavo foi qual? Muito bem! Foi o sal A tia Daniela falou que foi a pimenta A pimenta foi aquela por último lá Pra ficar picante Então foi o... Deixa eu tirar aqui O nosso temperinho Tá bom no trabalho Isso aí Então o oitavo foi o... O oitavo e o penúltimo foi o... Sal, né? Você vai colocar o saleirinho aqui do sal E agora sim Agora tia Daniela é o último O último foi o quê? Muito bem! Foram as pimentas, né? Foram as pimentas As pimentas bonitas Aí você vai colocar a pimenta aqui dentro O caldeirão das pimentas Tá bom? Aí ficou muito bonito Olha nossos caldeirões Com nossos ingredientes Tá? Nossa soca Muito legal Ah, esses adesivos Ficam tão bonitos Muito interessantes, né? Agora A gente vai aqui Pinte o nome dos ingredientes De acordo com a legenda Tá bom? Aí nessa legenda A gente quer saber Vamos trabalhar o número de letras Que tem cada nome dos ingredientes Tá bom? Aí por exemplo Aqui no primeiro quadrinho Que é o quadrinho na cor azul Tá falando que quer O ingrediente que tem apenas Três letras Tá bom? Será qual é o ingrediente Que tem apenas três letras? Será qual é? Hum, vamos olhar A gente tem que ir contando aqui Olhando o nome do ingrediente Aqui embaixo Tá bem o nome deles aqui embaixo E você vai contar as letras Será se é o ar? Vamos ver quantas letras tem o nome ar? Uma, duas, três, quatro Não é o alho Porque o alho tem quatro A gente está pedindo O que é o que? O azul é quantas letras? Somente três Então vai ser o que? O sal Vamos ver quantas letras tem a palavra sal Uma, duas, três Então vai ser o sal O que você vai fazer? Com o seu lápis azul Você vai pintar o que? A palavrinha sal Tá bom? Bem aqui A palavra sal Por quê? Porque ela só tem três letras É como a legenda está pedindo Tá bom? E a tia Dena vai lançar um desafio para vocês Qual é o desafio, tia Dena? O desafio é o seguinte Você vai continuar fazendo aí na sua casinha Com a ajuda da mamãe Do papai Ou de alguém que esteja ajudando vocês E aí vocês vão fazer Só vou fazer mais um Vou pegar agora o lápis da cor verde Primeiro você separa os lápis Para ficar bem organizado assim Vou pegar o da cor verde agora E vou ver qual é o ingrediente Que tem quatro letras Acho que eu falei ele da guarinha Qual é o ingrediente que tem quatro letras E você vai pintar com a cor verde Tá bom? Então qual é? Eu falei ele da guarinha O alho Vamos contar? Uma, duas, três, quatro Então o alho da palavra alho Tem quatro letras, né? É o nosso ingrediente de quatro letras Você vai pintar na cor verde Bem bonitinho Não pode sair fora Não pode ter rasura, tá bom? Porque ali aluno caprichoso da copéfa Não faz atividade feia Faz atividade bem bonitinha Combinado, meus amores? Olha aí E assim vocês vão terminar agora os outros Vão ver o amarelo O que tem cinco letras O vermelho O que tem sete letras O roxinho O que tem oito letras E o laranjado O que tem dez letras Tá bom? Você vai contar as letras Igual a Tia Dena aqui Vai ver cada palavra O nome do ingrediente Vai contar as letras E você vai pintar o nome De acordo com essas letras Combinado? Entendeu? Gostaram da nossa aula? Eu amei Gostei muito dessa aula Espero que vocês também tenham gostado Tá bom, meus amores? Não esqueçam de colocar a data E o nominho também Tá? E mandar as fotos pra Tia Dena Que eu quero ver como ficou Essa atividade prontinha depois Feita aí por vocês Tá bom? Eu quero ver as fotos e os vídeos Tá bom, meus amores? Um beijo Fiquem com Deus Até a próxima aula